Coisas que não permito que meus filhos façam. Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou Naza Watt, sou mãe de três, de duas crianças e uma já maior de idade. E por aqui, por aqui trago minha rotina de mãe cristã, de mãe seguidora de Cristo, de esposa seguidora de Cristo e de filha também. Porque eu também cuido da minha mãe, então por aqui tem a minha rotina com a minha mãozinha, a minha rotina com Deus, a minha rotina com meus filhos, enfim, a minha rotina em família. E hoje eu vou estar trazendo para vocês dez coisas que eu, como seguidora de Cristo, não permito que meus filhos façam. Trouxe aqui uma colinha, porque tem muito mais de dez coisas, eu só anotei dez, mas tem muito mais de dez coisas que eu não permito que meus filhos façam. Nesse vídeo eu vou estar trazendo só dez. Gente, não é que eu não permito, só estou não permitindo. Certa vez, Deus me deu uma visão, eu estava passando por uma certa situação, e Deus me deu uma visão falando que nada é por acaso, que tudo tem um porquê. Então, cada coisa que eu vou citar aqui, tem um porquê. Não é simplesmente coisa assim, aleatória. Ah, eu não concordo, eu não deixo meus filhos fazer. Então, bora lá para o vídeo. E eu vou estar citando para vocês dez coisas que eu não permito que meus filhos façam. Lembrando que são meus filhos e são minhas regras. Se você não concorda, você quiser atrever com os teus filhos, aí é você e Deus. Eu, como a mãe cristã, seguidora de Cristo, não permito que meus filhos façam. Mas aí, meus filhos nem regras. A primeira dessas coisas. Vou ficar na época ali. Não permito que meus filhos participem de festas junina em escola. Na verdade, nem em escola e nem em lugar nenhum. Meus filhos não participem de festas junina. E eu já avisei isso na escola. Então, quando está em época de festa junina, as professoras vão fazer o ensaio. Elas não incluem meus filhos. Porque elas já sabem que eu não permito. E eu, meu pai, não permito. Na verdade, eu não permito que eles participem de festa junina. De carnaval na escola. Ainda que seja carnaval bosta, meus filhos não participem. Não participem de festinhas de tachos para pintar a criança toda. Não participem. Não deixem de participem. Porque tudo isso tem um significado no mundo espiritual. Mas isso vai ficar no tema para outro vídeo. Tudo isso que eu estou citando para vocês, eu não permito. Porque eu estou cuidando da vida espiritual dos meus filhos. E tudo isso aqui que eu citei para vocês tem um significado no mundo espiritual. Segunda coisa. Não permito meus filhos falar palavrões. Gente, se você é cristão, não permita que teu filho está falando palavrão. Ah, mas atendeu lá na escola e todo mundo fala. Seu filho é seu filho. Não é filho de todo mundo. Eu, aqui em casa, não sigo essa regra de que eu crio meus filhos para o mundo. Não. Eu crio meus filhos para Deus. Deus lhe deu. E eu sei que Deus, um dia, vai me pedir que eu treste conta dos filhos. Acorda e deixou-se outros meus cuidados. Tenho trena convicção que um dia terei que trestar conta da vida dos meus filhos para Deus. Daquilo que eu ensinei. Daquilo que eu deixei de ensinar. Aquilo que eu poderia ter dito para mudar a vida deles lá na frente. E não disse. Vamos nos trestar conta da vida dos nossos filhos? Sim. Deus confiou esses filhos em nossas mãos e um dia teremos que trestar conta a Deus. Daquilo que fizemos para atrocinar nossos filhos de Deus. Terceira coisa. Usar roupa sensual. Gente. Isso aí eu não concordo. Nem em mães cristãs e nem em mães não cristãs. Ainda que essas mães usam roupa sensual, não permita que seus filhos usam roupa sensual. Qual a necessidade de botar uma mini saia na criança de 3, 4 anos? Uma mini blusa, um toque? Não. Criança usa a roupa de criança. Minhas filhas. Tanto a Beatriz que já tem 23 anos. Quanto a Isabel. A Beatriz sempre usou vestidinho. A Isabel usa vestidinho de criança de acordo com a idade dela. Ezequiel usa a roupa de acordo com a idade dele. Nada de roupa escandalosa. Se der no corpo não termito que meus filhos usam. Quarta coisa. Usar cadelo noicano. Ezequiel nunca cortou cadelo noicano. E jamais irá cortar enquanto estiver lidado com a minha responsabilidade. Ezequiel não usa. Porque isso tem um significado muito forte no mundo estrutural. Claro que isso também ficará com outro vídeo. Até porque nem tudo eu posso estar falando aqui. Porque eu estudo barro o vídeo. Então nem tudo eu posso estar falando. Tem que estar estudando palavra para poder falar. Mas isso tem um significado muito forte no mundo estrutural. Então meu filho não corta cabelo moicano. O meu filho está sento de corte com um soldado. Porque meu filho ele é criado para ser um soldado de Cristo. Então o cabelo dele é cortado por tachinho. E numa máquina só. Toda por igual. O pai dele também é a mesma coisa. O cabelo é cortado por uma máquina só. Toda por igual. Nada de tupete. Nada de moicano. Não, meu filho não usa isso. Meu filho é criado para ser um soldado de Cristo. E um soldado usa cabelo de acordo com o quartel. O cabelo de soldado. É assim que meu filho anda. Então a quarta coisa. Não termito. Quinta coisa. Não termito a minha filha usar aqueles tererê. Também tem um significado muito forte no mundo estrutural. Não deixe isso até usar. Já mais uma vez eu deixei de tererê no cabelo aqui. Jamais. Então não tem isso aqui em casa. Não entra. Não termito. Quinta coisa. Não termito até nem polêmica. Não permito que meus filhos frequentam a casa de amiguinho índio. Que não pregue a mesma doutrina que eu. Que não use as leis das coisas que eu. Que não eduque os filhos da mesma maneira que eu. Por quê? Gente. Se você permitir que seu filho vá para a casa de ímpio. Vá tentar o Abrão. Ah, eles têm outro ritmo. É roupa curta. É decote. É um monte de coisa assim. Que você fala do seu filho. Que é errado. Que não é legal. Vai. Eles têm essa de uma outra maneira. Eles vivem de uma outra maneira. Eles vivem de uma maneira como ímpio. E vivem. Então. Eu não acho legal. E eu não termito que meus filhos vá para a casa de ímpio. Embora eles tenham bastante amiguinho índio na escola. Isso é óbvio. Não tem como evitar. Mas essa amizade ímpia da escola fica somente do portão da escola para dentro. Eu não termito que ele traga esse título de amizade para a vida dele fora da escola. Sétima coisa. Tomar refrigerante. Meus filhos. Não tomam refrigerante. Não permitem, meus filhos, tomar refrigerante. Gente. Não, não. Aqui em casa não entra refrigerante. Na verdade, aqui em casa ninguém toma refrigerante. Porque a gente sabe o mal que faz. E a gente teve uma experiência muito ruim com refrigerante. Meu esposo. Muito tempo a gente não usa refrigerante. Aí usava assim. Ah, uma vez ou outra ainda com trava. Quando tinha lanche ainda com trava. Muito raro nós ainda tínhamos. Até que um dia meu esposo tomou e passou muito mal. Quase que foi de arrasta tacina por conta de um refrigerante. Aí a gente cortou de vez. A gente não usa mais. Ezequiel também numa festinha de escola. Ele tomou e ele passou muito mal. Eu tinha que sair as treças para pegar ele na escola. Porque eu não tinha avisado a escola. Que a gente não dava refrigerante para ele. E aí o corpo dele rejeitou. Ele passou muito mal por conta de um refrigerante. Então um refrigerante nenhum entra aqui em casa. Quando a gente vai fazer festinha de aniversário. O que a gente faz? Suco de preferência de fruta. Mas se a grana de ver curta. A gente encontra aquele de garrafinha. Aquele de pozinho também a gente não usa com as crianças. Nem suco de pozinho. De garrafinha também é muito rara. Só se for fazer um aniversário nele. Não tiver condição de comprar suco de fruta para todo mundo. Porque fruta não é caro. Entra de garrafinha. Mas no dia a dia a gente usa suco de fruta. De preferência. Laranja, abacaxi e linon. É o que mais entra aqui em casa. Não que a gente não goste de outros. Se vocês são nossos preferidos. Então é o que mais entra aqui em casa. Então essa é a sétima coisa que eu não termino meus filhos fazer. Oitava coisa. Acreditar em papai noel. Nunca ensinei com meus filhos. Nunca deixei meus filhos acreditar em papai noel. Quando ele já começa a pegar entendimento. Quem conhece a época de natal. Eu já vou e já estreio com a verdade. Meus filhos. Todos cresceram com a noção de que papai noel não existe. Por que gente? Porque eu ensino essa doutrina com meus filhos. Papai noel é só um terçonagem. É só um homem vestido com a roupa. Por que que eu ensinei isso com meus filhos? Porque tatai noel é uma mentira. E eu como uma boa cristã que sou graças a Deus. Eu procuro seguir a Cristo. E a gente sabe que o tatai da mentira é satanás. Eu não ensino meus filhos na mentira. Aí as vezes o pai fica ensinando. O tatai não fica ensinando isso. Muitas vezes até nas igrejas. Em época de natal. Leva um tatai noel. E fala uma mentira absurda das crianças. Porque tatai noel está em várias casas ao mesmo tempo. Entregando um presente. Gente, olha a mentira. O único que está em todo lugar ao mesmo tempo é Jesus. É Deus. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A partir do momento que você começa a ensinar o seu filho. Que tatai noel traz presentes. Que ele atende todas as crianças. Assim, meia noite ele está em todo lugar atendendo todo mundo. Gente, pra que que teu filho vai acreditar em Deus? Pra que que teu filho vai acreditar em uma coisa a Deus? Vai acreditar em tatai noel. Vai nós trato. Vai escreveu a carta pra tatai noel. Certa vez eu fui até confrontada com uma cliente. Estava eu lá dando faxina. E aí a cliente quando eu estou lá. Fazendo minha diária. Vendendo o meu dia pra ela. O meu trabalho. Ela andou decorar a casa dela. Eu decorei do jeito que ela pediu juntamente com ela. E aí ela foi e falou assim. De noite traga seus filhos. Me tira foto. Tatai noel vai estar aí. Não sei o que. E eu falei com ela que eu não levaria. Porque eu não ensinava aquela doutrina com meus filhos. Estriquei pra ela. E aí ela falou assim. Gente né. Você está acabando com a inocência da criança. Eu falei assim. Não. Estou ensinando meus filhos. A não acreditar em mentira. E saber que a mãe dele vai sempre falar a verdade pra ele. Ainda que eles não gostem. Por que? Essa mentira do papai noel. Uma hora vai cair por terra. Ele vai descobrir isso aí na escola. Com o amiguinho nas velhas. Alguém vai falar assim. Deixa de ser doido. Isso não existe. A criança volta da casa chorando. Decepcionada. Ainda vai falar pra você. Você é um mentiroso. Porque você disse que existia o papai noel. E você falou que existia a tatai noel. E é mentira. Essa criança taça não acredita mais em você. Taça achar que você mente. Só pra agradar ela. Pra agradar o ego dela. Então, não. Não acreditamos em tatai noel aqui em casa. Aqui em casa não tem isso. Isabel, quando alguém chega pra ela. Até um adulto. Chega pra ela. Minha filha de Natal. E fala assim. Olha a mão da tatai noel aqui. Ela fala assim. Você sabe que tatai noel não existe, né? É só um personagem. Você sabe, né? Ah, então tá bom. Ela já corta logo na hora. Nona coisa. Falar com o estranho. Não permitam meus filhos falar com o estranho mesmo comigo perto, gente. Porque eu acho isso muito perigoso. Você tá na fila de mercado. Tá na fila de tatagal alguma coisa. E vem um estranho que conhece muito nhenhenha com seu filho. Dá um docinho. Dá uma coisinha aqui e ali. Quando você distrair, esse adulto já ganhou a confiança dessa criança. E pra sumir com essa criança, você tá aqui e pra ali. Meus filhos são orientados a não falar com o estranho em torço alguma. Isabel, ela guarda isso muito na verdade. Esse aqui é o genal de neloso. Mas eu já pego no tereiro. Falar com o estranho? Não. Aceitar doce do estranho? Não. Não aceite nada. Nem dentro das escolas. Ah, mas foi meu amigo que nem deu. Não aceite. Agradeça e devolva. Ah, insistiu. Dota na doça, mas não coma. Traga pra casa que aqui eu jogo fora. Não deixe meus filhos conder coisas de não de estranho. E nem de conhecido, gente. Nem de conhecido. Porque hoje em dia dá pra confiar em ninguém, não. A não ser que seja alguém assim de estranha. Nem de confiança, de convívio ali. Fora. E olha assim mesmo ainda. Tego assim. Tego atrás do mamãe que não morar e consagrar isso aí. Porque nós aconselhamos a não aceitar. Porque hoje em dia não tá dando pra confiar em ninguém. Não tem essa de assim. Ai, tô falando agora que nem a mão no fogo. Não bote não que você vai se queinar. Não confio e ensino meus filhos a não confiar em ninguém. Confia em Deus e nos seus pais. O resto é só o resto. Décima e última coisa. Não deixe meus filhos frequentarem a casa de ninguém sem que eu ou o pai esteja junto. Ou a minha filha nas velhas esteja junto. A B3. Que é o genóide d'água, só que é certo e errado. Não permitam eles frequentarem a casa de ninguém sem que nós estivéssemos juntos. Ah, mas é o irmão fulano, eles treinam a confiança. Ah, mas é o avô, é a avó, é a tia. Porque não termita. Você não sabe o título de gente que tá frequentando lá enquanto seus olhos estão longe. Não deixe. Os olhos dos outros não são os seus. Ah, mas é a minha mãe, é de estrena confiança. Se você não pode estar perto, não deixe. Ah, mas sei que você, assim, sua mãe esteja lá sozinha, só ela com seus filhos. Agora, ah, é festinha. Vou deixar lá na casa de mamãe e vou fazer outra coisa. Ah, vou deixar na casa da minha tia e vou fazer outra coisa. É festa, tá todo mundo lá. Isso é de confiança. Não deixe. Porque as piores coisas que acontecem com as crianças, acontecem porque a criança confia na pessoa. É por pessoa de confiança, que ganha a confiança da criança. Aí que tá o terigo. Então, eu não termito. Ah, é o aniversário. Se eu não posso ir, meus filhos também não vão. Se eu tô sem tento pra tá lá, não tô podendo tá lá, meus filhos também não vão. Ah, mas é só pra criança. Ah, ok. A minha criança não vai. Sem meus olhos, tava perto. Não, não, não. Então, essa é a décima e última coisa. E lembrando-os que tudo que eu citei aqui, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Isso foi o trote de Deus que falou comigo na experiência que eu tive com Deus. Vou estar contando isso em um outro vídeo, numa outra ocasião. Dessa certa vez que eu estava passando pro álbum e Deus lhe deu essa visão aonde ele falava comigo. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Não fique acreditando assim, é só festinha inocente. Ai, festa de unirna, é só festinha inocente. Não, nada é por acaso. Ai, é o funk, gosto. Nada é por acaso. Hoje em dia, o pessoal tá com mania de trazer o mundo pra dentro da igreja, pra agradar o povo. O evangelho não é pra se agradar a ninguém. O evangelho, você vai pra igreja pra agradar a Deus, pra buscar a Deus. Não tem que estar agradando o irmão fulano e o irmão ciclano. Você está dentro da igreja, você está andando no caminho estreito. É ter a sua salvação pra salvar a tua alma e pra você estar ali, pra glorificar e traduzcar a Deus. Não tem essa assim, ai, se eu não deixar, meu filho na festa gosta, no carnaval gosta. O irmão fulano não vai gostar, o irmão ciclano não vai gostar. O drana é do irmão fulano e do irmão ciclano. A gente educa nossos filhos, gente. A gente educa nossos filhos pra ter um bom emprego, pra ser um bom esposo, pra ser uma boa esposa. E pra ser um bom cristão. Você está educando o seu filho que é um bom cristão? Porque eu procuro ensinar o meu filho, educar os meus filhos, pra ser um dom servidor de Cristo. E que a hora que eu não estiver mais aqui, que eu não estiver mais perto deles, que eles lembrem do que foi ensinado. Vai em troverde e fala. Ensina seu filho o caminho que ele deve seguir. E aí